O que é o Som do Céu? Muito pra morrer Quem olha pro alto Percebe no céu os seus sinais Nas nuvens de chumbo As lutas que a brisa traz Molha a terra e colore De flores quintais Gente, estou eu aqui No Som do Céu 2010 Com o privilégio enorme De receber Crombi Hoje não muito pra contar Paulinho, muito obrigada Pela presença de vocês Gente, que agradece Obrigadão A gente está muito feliz de estar aqui Que bom Bom, pergunta que não quer calar Pra começar bem o papo Por que Crombi? De onde que vocês tiraram isso? Não tem resposta Não tem, Crombi é... Crombi Ah, não sei o que lá do Crombi Ah, gente Ah, então ficou o Crombi aí Tá isso aí Olhando da janela Chuva de vento Me deixa feliz Me deixa feliz Bom, e onde é que a Crombi começou? Como é que surgiu a ideia de vocês se juntarem? Se formalizarem como banda, assim? Como que foi isso? A gente está junto Não como banda Mas a gente está junto desde pequeno Nós somos amigos e tal E... O Gabriel tinha músicas semelhantes A algumas coisas também que eu pensei Ideias semelhantes e tal E a gente Soube disso Num determinado dia Que ele me mostrou uma música dele Eu falei Caramba, eu tenho uma parecida E aí a gente foi ver Que a gente tinha gosto semelhante Coisas desse tipo E aí, daí pra frente A gente chamou Acho que o Veloso Depois o Felipe Costa Depois o Lucas Foi mais ou menos assim que surgiu Despretenciosamente E aí foram tocando, assim, na igreja Até que virou O que é hoje Chiqueza Se por acaso eu olhar para trás Que seja para lembrar do que foi bom Que seja para não ter a esperança Que hoje mora em mim Eu descobri o que me satisfaz Eu vi que o tempo Eu vi que o tempo não despaz E quem provar vai perceber Queria que vocês contassem Daquela experiência que vocês tiveram De participar De... Não sei se foi um ou dois concursos Que vocês já participaram E tiveram um prestígio Um reconhecimento legal Conseguiram divulgar o trabalho Como é que foi isso para vocês Na carreira de vocês Na caminhada de vocês Foi bacana Foi um concurso de banda Assim, aberto Nada vinculado a meio cristão Igreja, nada E de um monte de banda Lá a gente foi passando nas coisas Aí viu que dava certo, né Que estava legal e tal Que as pessoas gostavam Enfim, é bom para a gente, né Ver, confirmar, né Que é um caminho bom aí Que a gente está fazendo, né Legal E uma coisa também que eu acho bacana Que eu queria ressaltar Que é o fato, né Da gente fazer música Em todo lugar Não só dentro da igreja Mas, né Talvez até principalmente Fora da igreja Isso é uma coisa Que faz muito bem para a gente No sentido É, né De nos sentirmos mais úteis Quando a nossa música Vai para fora Quem que tem influenciado E que tem sido Influência E que tem sido importante Nessa caminhada de vocês Porque a gente não constrói Isso tudo sozinho, né A gente Ou a gente tem Pessoas que nos inspiram Pessoas que nos apoiam Ali todo dia Enfim Quem são essas pessoas Cada um traz as suas influências, né Que tem desde pequeno Acho que todo mundo aqui Ouve música desde pequeno Em casa e tal Eu sempre gostei muito Do Gilberto Gil E da E da música popular brasileira De uma maneira geral Mas do Gilberto Gil Tem um pessoal que escuta Los Hermanos, né Pois é Não tinha que deixar de falar É influência, assim E uns rocks, assim, né Pop, rock Pessoal do Skank É bacana também Que a gente gosta De Havan Enfim, tem um monte de coisa É, faz uma mistureba boa Assim, né Porque eu acho que tudo Acaba colaborando Para a nossa música Para o que a gente faz, né Apesar de todos serem cristãos Apesar da fé que vocês têm É, vocês não fazem uma música Que a gente pode incluir Na categoria gospel, né E aí eu queria que vocês Me falassem Como que tem sido Essa experiência Se tem sido difícil Como é que tem sido É, a jornada nesse sentido Né De fazer uma música É, a partir da fé Mas sem Ser Claramente Evangelica Ou daquele evangeliquez Que a gente conhece Como é que tem sido isso Eu acho legal Porque, assim, né É, né Me dá uma impressão Que a gente rompe Uma Uma Barreira aí É, né Que não foi colocada Por Deus, né Mas que nós mesmos Né Colocamos Música Secular Música gospel Quando a gente Lembra que o sol Ele traz a luz dele Sobre todas as coisas Então a gente pode falar Do sol Mas também de tudo Que ele ilumina Então acho que segue Mais ou menos por aí Música De chumbo As lutas que a brisa traz Molha a terra e colore Queria que vocês falassem Sobre o processo de composição Não sei se todos aqui Compõem Como que todos participam disso Mas como que é esse processo Criativo de vocês De onde que surgem as canções Que tem muita poesia Que tem umas letras muito bonitas Queria que vocês falassem sobre isso Muitas vezes, né A gente tá junto E surgem coisas juntos Às vezes eu penso uma coisa Na minha casa Mando pra eles E eles vão completar E trazer uma riqueza E vice-versa Música 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 Música